E aí galera que curte Dead Star Cave? Pois é galera, hoje o vídeo vamos falar sobre as novas diretrizes da Warner O que que aconteceu? Tobin Emeridge assumiu a presidência da Warner E ele fez algumas imposições sobre como vai ser o novo sistema de trabalho da Warner E sobre isso que a gente vai falar Tá certo galera então? Roda a abertura Pois é galera, então o que aconteceu? O Tobin Emeridge ele era presidente da Neon Line Cinemas A Neon Line ela foi incorporada a Warner já faz alguns anos Se eu não me engano foi desde 2007 E devido a essa incorporação ela já fazia parte Então ele já era um dos produtores da Warner principais O trabalho dele de maior ênfase ele foi produtor executivo da trilogia Hobbit E além da trilogia Hobbit ele também trabalhou em roteiros e várias coisas É um cara que teve muitos anos no mercado Então assim, é um cara que tem gabarito? É Mas aí vai ser uma coisa boa pra Warner aí que o bicho pega Por quê? Porque ele chegou e falou, declarou de que A Warner vai ter restrições aos alimentares E além dessas restrições aos alimentares A Warner vai parar de trabalhar com diretores autorais Ou seja, aqueles diretores com assinatura Aquele diretor que você vê aquela marca no filme dele Pra que a produtor, o produtor executivo tenha direito ao corte final E tenha direito não só ao corte final Mas vai ter direito a mexer com roteiro Vai mexer com outras coisas E o que isso vai mudar na sua vida? Absolutamente nada Porque você não trabalha na Warner Não se você trabalha na Warner Aí vai mexer bastante com a sua vida Mas o que isso vai mexer com os filmes que você gosta? Aí que o bicho pega Por quê, galera? Você pensando bem Você analisando Para mim, para analisar toda a situação O que que acontece? Recentemente Nós tivemos a estreia de Mulher Maravilha Que já é O filme da DC com maior lucratividade Já é O filme da DC Do universo DC Que teve a melhor aceitação E o que que aconteceu? Esse filme Se fosse feito pela A nova diretriz da Warner Não seria do jeito que foi Por que que não seria? Porque nós vivemos em uma sociedade Nós temos certas Nós temos certas coisas que Os caras sempre tem A gente já tem um vídeo Sobre como funciona a cabeça do produtor Então vai ser mais ou menos assim a situação Imagine assim Filme da Mulher Maravilha Pela cabeça do produtor Ó Filme de uma mulher que é heroína Ah, sexo vai dar certo? Como a gente pode fazer isso? Mas peraí, deixa eu ver aqui o roteiro Ah, mas ela vive numa ilha Que só tem mulher Ah, então beleza Vamos fazer o seguinte Qual vai ser a assessora do filme? Ah, de 13 anos Ah, então Vamos fazer o seguinte Essa mulher de 13 anos aí Vamos fazer assim Vamos botar essas mulheres em tudo Numa cena contra a luz Pra ficar só aquela silhueta assim Vamos botar tudo numa boi pelada no mar Vamos botar uma cena Tudo numa boi pelada no mar É isso aí Sexo Bendy Vamos botar essa porra aí pra funcionar Beleza Outra coisa Ah, mas vai cair um soldado lá E o cara vai coisa com a... Ah, não Então tá aí O herói do filme é o cara Vamos botar o cara aí O cara vai salvar ela O cara é o estrategista O cara é o super piloto O cara... Ah, mas o cara não tem poder Só ela que tem poder, né Não, vamos pensar o que a gente pode fazer aqui Porque o cara tem que ser o herói do filme Porque senão o homem não vai querer ver o filme Tem que ter filme com o cara Não pode, não pode, não pode Não vende Ninguém fez isso Os que fizeram deu errado Ah, é só a gente fez da mulher gato O cara deu errado Não, a gente não pode fazer essas coisas não Não, não pode ser assim não Então isso É uma coisa que Atrapalha muito E vai atrapalhar muito vários diretores Vai atrapalhar muito as produções E apesar de que O orçamento não vai ser mexido O orçamento para os filmes da DC Mas o cara tendo o direito de escote Vai acontecer coisas como aconteceu Com os cadrões suicidas Que os caras contrataram uma empresa de trailer Para fazer o corte final do filme Porque os caras acharam que o corte do diretor Não estava adequado ao que eles queriam E deu no que deu Então assim Infelizmente São coisas que acontecem São coisas que Vai acontecer com mais frequência Dentro da Warner E não só dentro da Warner DC E sim dentro da Warner Como um modo geral Então grandes filmes da Warner Que tiveram aquela assinatura Que tiveram aquele empenho maior Talvez já não sejam tanto Por conta do Dessa nova diretriz Um exemplo Esse vídeo já estava gravado Eu já tinha gravado esse vídeo Já tinha deixado ele todo pronto E eu resolvi regravar ele Por conta de um detalhe que aconteceu Esse último ponto de semana Saiu uma lista No Reddit Tá certo O Reddit é uma coisa especulatória Mas muitas coisas que saem no Reddit São São confirmadas posteriormente Então saiu uma lista Com nove atrizes cotadas Para fazer a Batgirl E aí Joss Whedon Que é o diretor do filme Diz Não Eu não estou escolhendo a atriz ainda Eu estou Eu estou ainda Identificando a personagem Eu estou ainda me encontrando Com a personagem Para saber Como seria a aparência dela Como seria a postura dela Para depois encontrar uma atriz E se isso Por um acaso Isso é teoria nota já Se isso por acaso Já não for Um indício Dessa nova diretriz da Warner Que a Warner Vai chegar lá E vai dizer Não Eu quero fulana No papel e pronto Porque inclusive A mesma A mesma publicação No Reddit Está dizendo Que a menina Do 30 reason why Katerine Eu esqueci o sobrenome dela Não vai estar escrito aqui O sobrenome dela É a favorita Para ser a Batgirl Por quê? Porque a mulher fez uma série Que ela é a da onda E coisa e tal Ela que está agora No momento dela Vamos botar ela Para ser a Batgirl E aí Joss Whedon O que vai acontecer? Joss Whedon vai ter que engolir Por quê? Porque o cara Assinou o contrato Ele vai ter que engolir Ele vai ter que fazer Do jeito que os caras querem E aí vai dar outra estafa No cara O cara de repente Vai abandonar Como abandonou O universo Marvel Por quê? Porque não vão na liberdade Do cara Não vão deixar o cara Se expressar E fazer do jeito Que ele quer fazer as coisas E isso é muito prejudicial Então galera O vídeo é mais ou menos Sobre isso A gente quis fazer aqui Uma coisa Para mostrar para vocês Como vai ser E como isso pode Prejudicar o universo DC Infelizmente Vai poder prejudicar muito Se os caras começarem A meter a mão demais Certo galera Esse vídeo Está um pouquinho Mais explicativo Um pouquinho mais coisa Mas se você quiser ver também Vai ter um link Aqui na descrição Com um vídeo Com o André Fazendo uma paródia Inacreditável Sobre como funciona A cabeça do produtor Então galera Vai ter um linkzinho Aqui para vocês acessarem Certo? E mais dois avisos Primeiro Agora Enquanto está sendo gravado Esse vídeo Nós já estamos com Mais de 34.800 inscritos Estamos As portas Dos 35 mil inscritos No Facebook E E a gente começa a notar Já pessoas Que usam Nossa página Como referência E isso é uma coisa Muito legal É uma coisa Que a gente É uma coisa Que está agradando A gente Está motivando A gente a continuar Então Hoje Nesse vídeo Eu quis encerrar Esse vídeo Mandando Um abraço Para o Samuel Fonseca Samuel Fonseca É um cara Que curte A nossa página E todos os dias Quando eu abro A página Para atualizar Tem Uma lista Gigante De coisas Que ele curtiu Então é um cara Que realmente Ele vai Na página Todo dia E curte As nossas coisas Então Samuel Fonseca Um abraço Para você Continue nos acompanhando E o segundo E o segundo aviso É Você já está concorrendo Ao Funko Pop Da Mulher Maravilha Não perca tempo Vai ter um link Aqui na descrição Com um vídeo Explicando Como você participar E como você concorre Ao Funko Pop Da Mulher Maravilha Então galera Vão lá Se inscrevam No sorteio Concorram Nessa boneca Maravilhosa Vai aparecer A imagem dela Em algum canto Aqui Por favor E concorram Vão lá Galera Então Um abraço Para vocês Hoje Eu estou ameaçido Até com o uniforme Do trabalho Hoje Eu parei o trabalho Para fazer Esse vídeo Para vocês Então Abraços Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Com seus amigos E mais uma vez Um prazer Ter vocês aqui De carona Abraço Tchau Tchau